Oi gente, bom dia! Aqui é meu irmão, meu sobrinho, tá vendo? Vem me ver. E o Kevin tá ali, ó, vai trabalhar já já. Aqui, aqui é meu amor, meu amor que eu nunca abandono, não esqueço. É isso, e o Kevin ali, ó, dá uma olhada e bom dia pro povo. Bom dia! E o Vitória tá ali descansando com um bebê. Viu? Aí ele veio aqui me ver, acordei agora tomando café, depois a gente se fala, né? Um abraço e bom dia! Esse aí também é irmão, ó gente, ali também é irmão, aqui é sobrinho. Todo mundo vai pra igreja aí, ó, todo mundo lá adorar a Deus, não é isso? É isso que é o bom. Cadê Jonathan? Não tem manga curta, não? Não, que... Não tem manga curta, não é? Não tem manga curta, não é? Ó, Jonathan aí, né? Tô com a roupa de trabalho, ó. Ó, Margaria, como tá bonito. Tudo se parece, né, gente? Tudo se parece. Um parecido com o outro, todo mundo irmão. Ainda tem mais, viu? Tem mais uns 15 aí. Samuel disse, eu sou mais o mais bonito. Tem mais uns 15, mas você tem que ficar os 15 é só da palestra. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Era aqui, ó. Era aqui que eu morava, ó, com o Regis, nesse quartinho aí, ó. Aqui, a gente passava por aqui, por dentro da casa do vizinho. Aí era aqui, gente, tá vendo? Era o meu cantinho aí. Vai lá, Jorge, vai lá. Vai lá, Jorge, dava com aquela chavinha, Lu. Vai lá. E aí é, Edna, minha cunhada. Bote dentro. Meu amor de cunhada aí, ó. Bote dentro da água, com aquela chavinha. Oi, gente. Eu não consigo ficar parada não, gente. Aí, tá vendo? Tá ali, ó, já. Oi, ó pra isso. Ó pra isso, que coisa fofa. Tomou banho. Vovó que deu banho. Vovó que deu. Vovó tá aqui caducando. Vovô vim todo dia de Irará pra cá pra dar banho. Quando eu chego aqui, ela já tomou dez banho. Ai, ai. Aí, Vitória tá ali arrumando. Depois, o Kevin vai trocar o quartinho dela pra cá. Porque tem uma janelinha, entendeu, gente? Aí fica melhor que fica mais fresquinho. Ela não abusa, né? Ela é toda linda, igual a vó dela. A mãe dela, é igual puxou a vó. Puxou, tia. Olha aí. Deu risada aí, ó. Ó, tá vendo? Falei que puxou a minha, ela riu. Ela não abusa, não, gente. Ela é boazinha, entendeu? Ela não abusa, não. Só na hora de... Vitória aqui fica nervosa, mas eu tô orientando ela aqui. Porque ela pensa que a menina tá sem alguma coisa. E o pai, né? Mas pra trocar a fralda, é assim. Mas ela não abusa. Dormiu. Deu seu vó dormir. Vó dormiu também. Não foi bem. Não foi aí, ó. E aí é bom que vocês vão ficar acompanhando, viu? Vitória tem um canal, não quer postar vídeo. Senão vocês iam acompanhar ela crescendo. Mas aí ela vai mandar os vídeos pra mim, viu? Pra eu postar pra vocês verem. Acompanhar, é, o crescimento dela. Vitória tem canal. Obrigado Coração, nome. Que Kevin fez fazendo comida e tudo. Mas nunca mais postou nada. Mas vou falar com ela pra postar. Pra quê? Pra acompanhar, né? O crescimento de Laurinha. Essa coisa fossa. Agora vou aí cuidar. Oi, gente. Tô aqui lavando esses paninhos dela aqui, tá vendo? De Laura. Aí eu tô lavando com sabão de coco. A mãe dela vai comprar o sabãozinho dela, mãe. Que a gente não usa... A mãe dela não quer usar sabão... Nada disso. Negóis maciante. Negóis de beber só o sabãozinho mesmo. Aí fiz um bolinho ali. Pra gente... Botei um bolinho ali no forno pra gente tomar café. E tô aqui derretendo, viu? Pensa aí no calor. Aí vou lavar quando eu terminar e eu mostro a vocês tudinho aqui estendido. E ela tava chorando ali que o pai tá lá mudando a fraldinha dela. O pai dela faz, viu? Lava, dá banho nela, faz as coisas direitinho. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Bom dia. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tô aqui esperando minha irmã chegar aqui pra tomar o café. Hoje ela veio cerrar o café da Vitória. Aí o umbiguinho de bebê já caiu, gente. Tá quase sequinho. Já caiu. Ela tá lá dentro com a mãe. Tá dormindo. E aí eu vou esperar aqui minha irmã pra gente tomar um café. Ajetar umas coisinhas. Tomei um banho agora. Passei o... Reforcina aqui, ó. Na orelha aqui. Meu Deus do céu. Essa orelha minha parece que vai cair. Já tanto eu coçar. E não pode coçar. Tá vendo, gente? Foi da tintura. Aí passei aqui. Passei aqui. E pronto. Tem hora que nem parece. Mas quando coça, vem a mãozinha pra coçar. Não é pra coçar, mas eu não aguento a coceira. Aí pronto. Tomei um banho. É... Higienizei. Era pra passar soro. Eu me esqueci. É pra ser reforcina. E vou botar maisena. Pedi ela pra trazer que é antisséptico. Aí tô assim, ó. O cabelo tá aqui lavei. Não posso passar creme e nada. Aí só fico de touca também. Por causa da neném. Eu não vou ficar sem touca. Porque eu não fico voando o cabelo dentro de casa. Aí vou esperar lá vir pra tomar um café. E aí a gente acompanha aí o dia. A Kevin saiu. Foi trabalhar. Trabalhar em outro serviço, né? Que ele faz por conta dele mesmo. Porque ele tá de licença. A licença dele é chique. Ele falou, vinte dias. Não foi, Victor? A licença dele é chique, meu bem. Não é igual a da gente, não. Eu fui na casa de Alice. Aí tomei café lá. Minha nora fez empanada. Bolo. Comi um pouquinho de carne de sol. Comi um pouquinho. Aí fiquei lá um pouquinho com o Heitor. Tava meio quentinho ele. Um pouquinho de febre. Vou até falar com ele agora pra saber como ele tá. Mas lá eu não filmei nada, não. Esqueci o celular aqui. Não levei. Porque já foi tarde. Ele disse, vem, mãe, tomar café. Mas minha nora tinha saído. Aí eu pensei que ela não tinha chegado ainda. Aí quando eu li, não vem, não. Pronto. Aí eu fui lá. Fiquei lá um pouquinho. Brincando com o Heitor. E depois eu vim. Aí antes de eu ir pra casa, eu vou lá de novo. Gente, olha quem tá aqui, ó. Abuso e... Abusada. Abusada. Aí vem ver a sobrinha neta dela. Aí tá aqui na casa de Edna. Né, Edna? Edna aqui, ó. Edna aí. Dá um oi aí pro povo. Bom dia. Estamos aqui. Breve estarei lá. Tá bem pertinho. É. Aí pronto. Vem aqui amanhã. Ah, gente, amanhã. Que naturalmente vai ser depois da manhã. Vocês vão ver o vídeo. Eu vou mostrar o bazar dela lá, né? Que ela tá... É meia... Não. É porque botou outra coisa lá. Agora é negociante de novo. É. Agora é restaurante. Restaurante. Mas aí é isso mesmo. Beijo. Tchau. Tchau. Ó, gente. Tô aqui na casa de minha sobrinha. Pode filmar, irmã? Pode. Tô aqui na casa de minha sobrinha ali, ó. Olha aqui. Eu tô... Eu botei um chá de camomila aqui no cabelo. Na cabeça. Ô, meu Deus. Ó pra lá, gente. Ali eu fui o meio lá debaixo da casa de Kevin. Aí daqui já tá, ó. Ó. Olha aí quanta casa. E tem uma ambulância lá embaixo. Aquela rua ali, gente. Onde tem ambulância ali, ó. Tá vendo? Acho que é uma SAMU. É coisa da SAMU. É ali que minha irmã mora. Naquela rua ali. É. Tem uma coisa da SAMU. Olha. Tá vendo? Tá aqui tudo aí. Os bairros onde a gente... E aqui é a morada da gente desde quando os meninos eram pequenos. Eu morei aqui embaixo, né? Na casa dos irmãos do pai dela. Bora lá ver os cachorrinhos. Ó pra ali, gente. Que coisinha gostosa. Ó pra isso, ó. O Lili perguntei pra o senhor, né? Quem? O Lili do Iraque. Lili do Iraque? É, o Paulo é o Lili do Iraque. Ah, sim. Olha pra isso, gente. Que coisinha gostosa. Ó, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui ele tá um pouco sem coordenação motora, ó. Porque ele caiu dessa escada aqui. Lá embaixo. Aqui embaixo. Ali tava aberta. A mãe saiu. Não viu. Ela não viu aí. Mas levou pro veterinário. Disse que ninguém dava nada aí, ó. Que ia morrer, ó. Mas aí, agora ele fica caindo assim, pro lado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui. Ali é uma casinha aqui. É do vizinho com a piscina. Ó. E aqui é a entrada da rua. E aí, gente. É o conjunto residencial onde eu falo pra vocês. Que o carro para ali quando vem trazer. Ai, gente. E aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui eu morei nessa aqui também. Antes de eu ir pra ir pro interior. E aí, é tudo gente conhecida, né? A favela. Ó que linda a planta. Murta. Aí é murta. E aí, meu povo. É isso aí, né? Vou encerrar esse vlog aqui. Porque eu tava esperando mesmo pra encerrar. E tô aqui com o cabelo que eu botei com a momila. Aqui é maisena. Ó que eu coloquei. Aí eu vou esperar. Se eu não melhorar até quinta-feira, eu vou pro médico. De novo, né? Pra ver. Tchau. Fui. Gostou? Se inscreva no canal. Ative o sino pra receber todas as notificações. E compartilhe.